Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a liberação de mais uma parcela do auxílio emergencial. Essa é a terceira parcela para aqueles que fizeram cadastro no início. E a Caixa Econômica Federal já liberou a tabela de recebimento que vou mostrar para vocês a seguir. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, foi divulgado na noite do dia 25 o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. Conforme a equipe técnica da Caixa, esse novo calendário é parecido com o da segunda parcela, com datas separadas conforme o tipo de beneficiário. Além disso, o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial também terá saque em espécie liberado somente alguns dias após o depósito em conta digital. Confira mais detalhes no vídeo. Assim como aconteceu na segunda parcela do auxílio emergencial, na terceira parcela, os beneficiários do Bolsa Família também começaram a receber o dinheiro primeiro. Para esse grupo de pessoas, novamente o pagamento foi feito de acordo com o último dígito do NIS. E novamente o pagamento do benefício será feito primeiramente nas contas digitais. Nesse caso, o dinheiro pode ser usado para pagar contas e boletos, mas não pode ser sacado nem transferido para outras contas em um primeiro momento. Somente e posteriormente é que os beneficiários do auxílio emergencial que não recebem Bolsa Família podem sacar o dinheiro, sendo assim, a cada dia apenas um grupo de pessoas poderá ter acesso ao benefício. Além disso, foram divulgadas também as datas de pagamento para quem ainda está recebendo a segunda e a primeira parcela do benefício. Confie a tabela do calendário da terceira parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o número final do NIS. A tabela de recebimento do auxílio emergencial para quem tem Bolsa Família é a seguinte, em 17 de junho vão receber as pessoas que tiveram o NIS final 1, 18 de junho, pessoas final 2, 19 de junho, NIS 3, 22 de junho, pessoas que tiveram o NIS de número 4, 23 de junho, pessoas de NIS 5, 24 de junho, pessoas que têm o NIS final 6, 25 de junho, final 7, 26 de junho, final 8, 29 de junho, final 9 e 10 e 30 de junho, as pessoas que têm o NIS final 0. Agora a tabela para quem não recebe Bolsa Família é assim, tá gente? O depósito da terceira parcela do auxílio emergencial será feito primeiro nas contas digitais, conforme o mês de nascimento do beneficiário, tá bom? Em 27 de junho, para os nascidos em janeiro e fevereiro, será pagamento do primeiro lote da terceira parcela, segundo lote da segunda parcela e quarto lote da primeira parcela, tá? Em 30 de junho, receberão os nascidos em março e abril, serão pagamentos do primeiro lote da terceira parcela, segundo lote da segunda parcela e quarto lote da primeira parcela. É 30 de junho para os nascidos em março e abril, pagamento também do primeiro lote da terceira parcela, segundo lote da segunda parcela e quarto lote da primeira parcela. É nascer em 1 de julho, né? Para os nascidos em maio e junho, esses receberão dia 1 de julho, tá bom, gente? Também do mesmo jeito dos anteriores, né? Pagamento do primeiro lote da terceira parcela, segundo lote da segunda parcela e quarto lote da primeira parcela. Em 3 de julho, para os nascidos em setembro e outubro, em 4 de julho, para os nascidos em novembro e dezembro. O calendário para os sacos em dinheiro, tá, gente? Serão os seguintes, né? 18 de julho para os nascidos em janeiro, 25 de julho para os nascidos em fevereiro, 1 de agosto para os nascidos em março, 8 de agosto para os nascidos em abril, tá, gente? 15 de agosto para os nascidos em maio, 29 de agosto para os nascidos em junho, 1 de setembro para os nascidos em julho, 8 de setembro para os nascidos em agosto, 10 de setembro para os nascidos em setembro, 12 de setembro para os nascidos em outubro, 15 de setembro para os nascidos em novembro e 19 de setembro para os nascidos em dezembro. E para você que tem direito a receber esse auxílio emergencial e ainda não fez o cadastro, saiba que o prazo está chegando ao fim, tá bom? O prazo para se inscrever e se cadastrar no auxílio emergencial acaba na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, tá bom? Todas as inscrições feitas até essa data ainda poderão ser analisadas e aprovadas ou rejeitadas, mas já no dia 3 de julho, novos pedidos já não serão mais analisados. O prazo foi confirmado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em coletivo à imprensa, nesta sexta-feira, dia 26, tá bom? Até agora, 65 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio emergencial porque tiverem seus dados aprovados pelo Dataprev e Ministério da Cidadania, que repassa as informações validadas e aprovadas para a Caixa Econômica Federal, que redistribui os recursos. Então é isso, pessoas. Essas foram as informações de hoje, ok? Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.